Por um mundo onde as pessoas estejam mais comprometidas com a verdade e a comunicação seja instrumento de maior harmonia entre nós, está começando mais um programa parlatório aqui pela TV Pai Eterno. Na próxima semana, vamos celebrar o Dia Mundial das Comunicações. E desde 1967, todos os anos, os papas escrevem uma mensagem muito especial dirigida aos comunicadores do mundo todo. Foram 12 textos incríveis feitos por São Paulo VI, 27 de São João Paulo II, 8 do Papa Bento XVI e neste ano de 2021 recebemos a oitava mensagem para o Dia Mundial das Comunicações enviada pelo Papa Francisco. Os papas sempre escolhem um tema atual e oportuno para ser meditado por toda a igreja no mundo inteiro. Aqui no Brasil, uma pastoral específica se ocupa da comunicação. Ela é animada pela Comissão Pastoral Episcopal para a Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Convidamos para conversar conosco sobre a comunicação hoje e sobre a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações uma pessoa muito conhecida do nosso público aqui da TV Pai Eterno, o publicitário Marcos Túlios. Talvez muitos não saibam que ele é o coordenador nacional da Pastoral da Comunicação no Brasil. É nessa condição que ele nos atende hoje. Marcos Túlios é licenciado em Filosofia, bacharel em Comunicação com habilitação em Publicidade e Propaganda, pós-graduado em Influência Digital, Conteúdo e Estratégia. Desde 2018, é coordenador geral da Paz Com o Brasil e membro do Grupo de Reflexão sobre Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ele é também gerente de conteúdos e apresentador aqui na TV Pai Eterno. Marcos, você está em casa, mas é muito bem-vindo ao nosso programa parlatório. O nosso tema de hoje é de grande importância para esse momento na Igreja, no Brasil e no mundo. Eu começo com uma provocação. A Jornada Mundial das Comunicações é um mandato do Conselho Vaticano II. É um decreto, na verdade. Você acha que essa origem deve chamar a atenção para a inteira renovação conciliar ou só é um ponto ligado à comunicação? Padre Rafael, é uma alegria muito grande estar aqui no parlatório e podermos conversar sobre o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Essa pergunta é muito interessante para a gente começar, porque, mesmo tendo passado 50 anos do Conselho Vaticano II, essa renovação é sempre necessária, ela deve sempre acontecer. E, claro, a comunicação é um dos instrumentos. Todos os documentos conciliares que nós temos do Conselho Vaticano II, eles nos despertam para essa renovação, na liturgia, mas também nos meios de comunicação. E isso deve ser feita, essa renovação, dentro da Igreja e fora. A relação da Igreja com os seus meios e também a relação da Igreja com os meios de comunicações sociais, os meios que estão aí na sociedade. Não deve ser apenas uma relação de interesse, mas deve ser uma relação, realmente, de compromisso evangélico. O que o Conselho Vaticano II quis estabelecer, a retomada desse diálogo da Igreja com o seu tempo, deve ser também o diálogo necessário que nós precisamos reatar hoje. Especialmente num tempo tão marcado por polarização, por ideologias, nós somos provocados a viver esta renovação conciliar. Alguns dizem que talvez seja necessário fazer um novo concílio, mas eu acredito que nós ainda precisamos redescobrir muitas coisas que o Conselho Vaticano II nos pede, que são necessárias e que são sempre vigentes. A sucessão de temas escolhidos pelos papas desde 1967 tem, na sua opinião, acompanhado a evolução da comunicação no mundo? Tem sim, padre. Se nós observarmos as 55 mensagens, tendo em vista que este ano nós celebramos a 55ª edição do Dia Mundial das Comunicações Sociais, nós vamos ver que a Igreja está sempre antenada àquilo que acontece no mundo. primeiramente naqueles meios que existiam, a imprensa, o cinema, o rádio, a televisão, e, posteriormente, também no universo digital das redes sociais. E a Igreja se coloca a falar com a sociedade e falar com os comunicadores, não apenas como uma especialista em comunicação. Eu acredito que essa não seja a pretensão da Igreja. Por isso, nós temos bons pesquisadores também que pensam isso. Mas é o resultado ou a consequência de uma solicitude pastoral. É uma presença fecunda que a Igreja precisa de ter nesses meios. Se nós observarmos, como disse, as mensagens de São Paulo VI, que foram as primeiras, são o Papa João Paulo I, não é santo ainda, não deixou nenhuma mensagem, porque o seu pontificado foi muito breve, o pontificado longevo de São João Paulo II, e, mais recentemente, os nossos dois papas vivos, o Papa Emérito, Bento XVI, e o Papa Francisco, nós vamos perceber a Igreja no compasso dos acontecimentos da história. Ela não está atrás. Ela tem um modo próprio de olhar, de refletir o seu método, mas ela está sempre acompanhando e o faz por meio de uma experiência de fé, um discernimento, a iluminação e a inspiração do Espírito Santo. Então, eu acredito que é válido também um convite para nós fazermos um resgate histórico das mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais e percebermos a pertinência dos grandes temas que a sociedade viveu à sua época. O Dia Mundial das Comunicações, como estamos acostumados a chamar, tem que tipo de problema em relação à celebração das comunidades pelo fato de coincidir a data com a solenidade da ascensão do Senhor. É interessante, padre Rafael, que essa foi a data instituída pela Igreja e, às vezes, se cria um conflito litúrgico, porque nós temos uma festa importante dentro do tempo pascal, que é a celebração do retorno de Jesus para o Pai, mas nós temos também o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Em alguns anos, ainda temos o Dia das Mães, que, às vezes, coincide no mesmo domingo. Então, às vezes, cria-se um problema que, a meu ver, não pode ser encarado como um problema. Mas aí está a raiz da missão do comunicador. Jesus, ao partir, lhe deixa uma missão. O id de Jesus é o id do comunicador. Portanto, é importante também nós resgatarmos aquilo que pede o Conselho Vaticano II. Não se pede um dia para eventos, simplesmente eventos, formações, palestras, mas é um dia para ser celebrado. É um dia para que a espiritualidade possa ser vivenciada de fato. Então, eu acredito que nós precisamos redescobrir a essência do que é verdadeiramente o Dia Mundial das Comunicações. Não é um dia qualquer, mas é um dia para ser celebrado. O próprio nome já diz muito da forma como nós devemos encarar esse momento. E, claro, superar qualquer conflito litúrgico que possa haver, não há o que se discutir. Mas eu creio que nós podemos unir todos em torno desta grande missão. Você coordena a Pastoral da Comunicação no Brasil. Na sua opinião, Marcos, qual é o panorama atual dessa demonstração da solicitude da Igreja junto ao mundo, o universo da comunicação social no país? Padre Rafael, o senhor conhece bastante da comunicação eclesial, também por ter atuado como assessor da Comissão para a Comunicação da CNBB. E nós, hoje, temos essa realidade muito bonita da Pastoral da Comunicação, que teve um reflorescimento com a pandemia. Porque, diante da impossibilidade de celebrações presenciais, das restrições sanitárias, nós tivemos que praticamente migrar das experiências físicas para as experiências digitais. E a Pastoral da Comunicação foi e está sendo uma grande promotora. Nós tivemos muitas paróquias e dioceses que já possuíam uma estrutura para fazer transmissões, equipes organizadas. Mas muitos sequer conheciam a Pastoral da Comunicação ou ainda a julgavam como algo desnecessário. Mas nós temos aqui uma resposta do Espírito ao tempo em que nós estamos vivendo. A Pastoral da Comunicação agindo, atuando na primeira linha, na linha de frente da evangelização. Nós tivemos muitas iniciativas bonitas vividas nesse tempo, um florescimento, um reflorescimento dessa missão, e, claro, uma valorização do papel da Pastoral da Comunicação. É importante dizer aqui, padre Rafael, que talvez o telespectador não conheça o trabalho da Pastoral da Comunicação. Em sua maioria, é formado por pessoas que não são profissionais da comunicação. São leigos que dizem sim ao evangelho e que se propõem a viver, a se doar, nesse universo tão abrangente da comunicação. Eu partilho aqui também uma experiência. Eu me tornei um profissional da comunicação depois de ser um agente da Pastoral da Comunicação. A minha formação técnica veio depois. E, assim como aconteceu comigo, acontece com tantos outros Brasil afora. E a eles também a nossa gratidão. Eu aproveito aqui para expressar a gratidão a tantos agentes que têm mostrado e demonstrado, nas quase 300 dioceses, milhares de paróquias e milhares de comunidades do nosso Brasil, a importância da comunicação para a evangelização. Como o próprio documento de Puebla nos diz, comunicação é evangelização, evangelização é comunicação, o anúncio do reino. A mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações deste ano, publicada em janeiro, por ocasião da memória de São Francisco de Sales, trata de Vem e verás. Comunicar, encontrando as pessoas onde estão e como são. Marcos, como a Pascão recebeu essa mensagem nos últimos meses? Bom, nós recebemos com muita alegria, Padre Rafael, essa mensagem do Papa. Ele sempre nos surpreende. Em setembro do ano passado, quando foi divulgado o tema, nós ficávamos na expectativa do que ele traria, qual seria a mensagem. E ele vem e diz para nós uma coisa muito simples. É preciso ir e ver. A comunicação autêntica é o ir e ver. É chegar junto na realidade. Para isso, é preciso gastar as solas dos sapatos. Uma expressão muito simples, muito corriqueira, mas de uma profundidade muito grande. Em tempos que, às vezes, nós nos distanciamos, ou que, às vezes, nós queremos ficar apáticos, não tomar partido das coisas, o Papa nos chama a nos comprometer com a realidade. Então, a recepção da mensagem, ela foi e está sendo muito positiva, celebrada nas comunidades, com muitos momentos formativos, muitas lives, que é o que a gente pode fazer no momento. Então, nós acolhemos com grande alegria. É uma mensagem provocadora. O que o Papa nos pede, o ir e ver, comunicar, encontrando as pessoas onde elas estão e como elas são, deve realmente nos deslocar. Deve provocar a nossa forma de fazer jornalismo, a nossa forma de fazer comunicação e, acima de tudo, a nossa forma de fazer pastoral, que é exatamente a forma de ser presença. Peço licença ao Marcos e também a você para fazer um rápido intervalo e, logo depois, continuamos essa conversa tão importante. Até já! O que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor, de alguém que por amor foi condenado e crucificado, morto e sepultado, mas que venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Retribua o amor de quem doou a própria vida por você. Voltamos com o programa Parlatório. Hoje estamos conversando sobre o Dia Mundial das Comunicações que celebraremos no Domingo da Ascensão. Nosso convidado é o Marcos Túlios, coordenador nacional da PASCOM. Marcos, o Papa tratou do tema desse ano e considerou a nossa experiência com a pandemia do novo coronavírus. E, nesse tempo, é claro que nós não podemos ir e ver. Eu te pergunto, então, como é que se pode acolher essa mensagem em tempos de distanciamento social? Pode até parecer contraditório o que o Papa nos pede ir e ver quando a ciência, os especialistas, as autoridades em saúde nos pedem para não ir, para que nós fiquemos no nosso lugar. O que o Papa nos chama é para que a gente repense a nossa forma de fazer comunicação. O presencial, ele não pode ser substituído. Ele é o primeiro. Ele diz isso em várias ocasiões, nos seus escritos, em cíclicas, nos seus pronunciamentos, que o estar junto é o mais importante e para a comunicação também. Agora, hoje, diante dessa impossibilidade, o nosso ir é fazer uma presença positiva, principalmente nas redes. Eu acredito que a igreja deve se colocar não apenas como aquela que fala, mas, principalmente, como aquela que escuta. O ir e ver para escutar os anseios das pessoas, dos marginalizados, dos excluídos, para que eles tenham voz, para que eles tenham vez. E a igreja, inspirada, nutrida, preenchida, encharcada do evangelho, ela vai ser capaz de chegar nessa realidade e de ser uma presença transformadora. E essa presença transformadora também, Padre Rafael, e que deve ser uma missão da comunicação, ela tem sido bem percebida nesses tempos de pandemia também, com muitas iniciativas pelo nosso Brasil, que foram e que estão sendo desenvolvidas por meio de redes sociais, por meio dos veículos, de imprensa, os meios de inspiração católica. Então, nós podemos também trazer essa provocação do Santo Padre para o ambiente, para a possibilidade que nós temos hoje. Não foi a primeira vez que o Papa Francisco falou disso, mas na mensagem desse ano, ele dá um acento aos perigos da web, do chamado mundo virtual. O que você destacaria da palavra do Papa aos comunicadores sobre esse tema? É interessante, Padre Rafael, que ele traz isso, chamando, inclusive, uma mensagem direcionada exclusivamente sobre as fake news em 2018, e agora, novamente, ele traz sobre as insídias da web. Ou seja, nós temos oportunidades muito bonitas, muitas iniciativas, como as que eu citei anteriormente, iniciativas de transformação social, que são desenvolvidas na web, mas nós também temos artimanhas. Ele usou uma expressão na mensagem de 2018, que é a lógica da serpente, retomando uma expressão lá do livro do Gênesis. E essa lógica da serpente, ela tem tomado muito o nosso espaço, o nosso ciberespaço, o espaço virtual, o espaço online, mas também o nosso cotidiano, que é a lógica da mentira. Muitas vezes, essa é a lógica que tem imperado nos meios, nas redes sociais, na internet. Então, o cristão, ele deve ter um testemunho muito bonito, muito especial e profundo nesse ambiente, que é o testemunho do evangelho. Então, eu acredito que é importante nós não cairmos nessa armadilha, porque as fake news e todas as outras derivadas, nós temos aí muitas outras derivadas dessa grande mentira que é colocada na internet. E elas, muitas vezes, são movidas por interesses políticos, econômicos, por ideologias, e tendem a nos destruir. Então, antes de passar qualquer coisa adiante, do que nós recebemos, é preciso que nós verifiquemos se aquilo é verdadeiro, se é confiável e se merece ser compartilhado. Então, é aquele contar de um até dez e, claro, analisar. E nós podemos, como um fermento na massa, agir para que, aos poucos, a sociedade vá tomando consciência da primazia e da necessidade da verdade, especialmente neste tempo. Um jornalista espanhol que se tornou beato foi citado pelo Papa na mensagem para o Dia das Comunicações desse ano. Você sabe mais da vida desse profissional? Então, Padre Rafael, devo confessar que, quando o Papa mencionou o Beato Manuel Lozano Garido lá na mensagem, eu não conhecia a sua história. E fui descobrir quem era esse jornalista leigo que viveu no início do século passado na Espanha e que foi beatificado em 2010. É interessante pensar a partir da sua história, da sua vida, porque ele, aos 22 anos, ele ficou numa cadeira de rodas devido a uma paralisia progressiva. E ele perdeu totalmente a sua mobilidade. E nos seus últimos nove anos de vida, ele ainda ficou cego. e ele exerceu um apostolado muito forte, muito grande, junto aos comunicadores, por meio da oração e levando a uma profunda experiência de vida. Agora, olha que bonito, e isso me emociona, ver a sensibilidade do Papa no ano em que ele nos chama a ir e ver, ele coloca um beato que ficou deficiente, que ficou imobilizado numa cadeira de rodas como modelo para a comunicação autêntica, para a comunicação humana. Ou seja, é preciso romper todos os limites, todas as barreiras. E como diz o beato Manuel Lozano Garido, na citação que o Papa faz na mensagem, por meio da comunicação nós descobrimos o milagre palpitante da vida. Então, acho que esse é o grande incentivo para nós hoje, não ficarmos presos nas nossas limitações, nas nossas imobilidades, não apenas aquelas físicas, mas também as espirituais, aquelas da alma, e que às vezes nos prendem tanto. Então, foi de uma inspiração muito feliz. E assim como eu, padre Rafael, acredito que os comunicadores que procuraram conhecer a vida do beato Garido, Manuel Lozano Garido, também terão as suas vidas transformadas pelo seu testemunho. A editora Paulos está para lançar um trabalho seu, Marcos Túlios, de grande significado para as pessoas que na igreja querem colaborar na pastoral da comunicação. Você poderia nos falar desse seu primeiro livro, por favor? Pois é, padre Rafael, para mim é uma alegria muito grande. Eu tenho aqui em mãos o meu livro, a minha obra, o Esperançar, a missão do agente da pastoral da comunicação, e quero aqui manifestar publicamente também o meu agradecimento pela sua generosa contribuição ofertando o prefácio do meu livro. Esse livro, ele nasce de um desejo profundamente pastoral. Ele foi pensado naqueles que estão fazendo a pastoral da comunicação acontecer, naqueles que muitas vezes não têm um incentivo, não têm sequer um equipamento técnico, mas que acreditam na verdadeira comunicação humana e naquilo que deve ser a essência da comunicação, a comunicação da esperança. Eu parto aqui de uma experiência que às vezes é vista por nós como algo negativo, a experiência da sede, mas o comunicador tem que ter sede. Às vezes nós vemos a sede apenas como privação, mas ela é a abertura à possibilidade, é a abertura à necessidade, a abertura ao crescimento, a abertura a Deus. Então, o trabalho aqui, a partir da sede, permeando aqueles que são chamados os eixos da pastoral da comunicação, a formação, a articulação, a produção e a espiritualidade. Esses quatro eixos que devem mover cada agente da pastoral da comunicação. Então, eu espero que este meu primeiro livro e o senhor tenha uma larga experiência como escritor com obras tão bem publicadas, eu espero que ele realmente chegue ao coração das pessoas e que fique algo para que elas possam realmente viver bem a sua missão enquanto agentes da pastoral da comunicação. Esse livro, como o senhor mencionou, ele foi lançado pela editora Paulus e está aí já disponível nas livrarias em todo o Brasil, as livrarias Paulus, e também é possível adquiri-lo pela internet, pela loja virtual da editora. Então, acessando paulos.com.br consegue-se adquirir esse livro e receber em casa. Marcos, nós sempre encerramos nossas conversas aqui, você sabe disso, porque você acompanha nosso programa, nós sempre pedimos aos nossos convidados para comentar uma citação. Para você, nós escolhemos, não podia ser outra, uma palavra de São Paulo VI na mensagem enviada aos comunicadores na primeira jornada da comunicação. Abre aspas, o dia mundial seja a ocasião para um consciente chamado a um despertar saudável das consciências e a um empenho solidário de todos por uma causa de tão grande importância. Fecha aspas. É muito bonito a gente ouvir essas palavras de São Paulo VI que celebrou o primeiro dia mundial das comunicações sociais e que nos chama para esse despertar solidário. Uma comunicação que age apenas para si e que não é capaz de transformar a sociedade, despertar gestos de solidariedade, ela é vazia de sentido. Eu falei várias vezes aqui na transformação social, porque eu acredito neste papel. é um compromisso ético do jornalismo, da comunicação como um todo e no nosso caso, enquanto cristãos, ele também se reveste do nosso compromisso batismal. Não é apenas uma questão moral, mas ele é fruto do encontro profundo, pessoal e verdadeiro que nós fazemos com a pessoa de Jesus Cristo. Eu acho que nós, comunicadores, precisamos reacender esta chama que São Paulo VI nos acendeu e nos disse nessa primeira mensagem, e fazendo, claro, uma comunicação saudável, que gere saúde e que também gere salvação. Saúde para o nosso corpo, uma comunicação que não nos adoeça, mas também uma comunicação que nos favoreça a saúde da alma, que nos edifique e que nos faça crescer enquanto pessoas e enquanto sociedade. Marcos Túlios, grande companheiro, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Eu que agradeço, padre Rafael, a oportunidade, muito obrigado por ser um companheiro de estrada, de comunicação e um companheiro da vida. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no parlatório. Eu agradeço também a você que nos acompanhou no dia de hoje. Muito obrigado, um abraço para você e para a sua família e até a próxima. Música